Um homem condenado a quase 60 anos por homicídio, roubo e estupro foi preso em Campina Grande. Zenaide Ferreira, traz as informações, vamos ver. A ficha dele é bem grande, viu? Ele estava levando uma vida muito tranquila. Inclusive a gente pegou a informação aqui, já com os agentes da delegacia de homicídios, que ele tinha um comércio, tinha montado um comércio, estava transitando em Campina Grande tranquilamente. E na hora que foi ser preso, ele disse, não, eu tenho que resolver uns assuntos. Só que ele esqueceu um pequeno detalhe, né? Ele era considerado fora agido da justiça. Foram algumas vítimas e, claro, a vara de justiça e de execuções penais acabou emitindo aqui, portanto, esse mandado de prisão e foi cumprido hoje pela manhã no bairro do Jardim Continental. Sabe onde é que ele está agora? Ali, na carceragem da central de polícia. As informações que a gente recebeu aqui também é que ele chegou até a cumprir nove anos de prisão no regime fechado. Mas o que é que acontece? Ele acabou quebrando há um ano a tornozeleira e não foi só quebrar, não. Ele ainda mandou para o sistema prisional e disse, olha aí, está aí para vocês, estou devolvendo. E a partir de então ele foi considerado, portanto, fora agido. Ele que tinha recebido esse benefício, mas agora o que é que vai acontecer? Agora ele tem a sentença aí de 59 anos e 6 meses para ser cumprido. Está sem ficha criminal, rapaz? 60 anos, homicídio, roubo, estupro. Foi capturado, né? Esperamos que continue preso aí, que possa ficar e cumprir por aqueles crimes que cometeu. Bom trabalho da polícia lá em Capina Grande.